nossos irmãos aí no YouTube, bem-vindos sejam todos, o tema da nossa mensagem é o Tribunal de Cristo, nosso versículo inicial está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios no capítulo 5, no versículo de número 10, eis a palavra por que importa que todos nós compareçamos perante o Tribunal de Cristo para que cada um receba o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo vamos fazer uma breve confissão, Senhor e Cristo, eu te louvo e te exalto e te engrandeço o nome, se é que isto é possível porque acima de ti só existe uma coisa é a tua coroa de glória esta mesma coroa em que nós coroamos nesta manhã admito que tu és digno de receber toda honra e toda glória tu és o eterno, o rei dos reis, o soberano da terra e eu estou aqui esta manhã submetido a tua palavra me use porque eu vou usar a tua palavra e todo o povo aqui e a igreja que se reúne aí no YouTube digam amém eu estou disseminando esta palavra há oito anos e este grifa para mim o Tribunal, Miguel e esta fase Tribunal de Cristo me incomoda durante oito anos eu ouvi um pregador ele já faleceu partiu e há oito anos atrás ele disse que o Tribunal de Cristo é aqui ele foi um dos primeiros que começou a pregar o Evangelho aí no Brasil e ele dizia então que o Tribunal de Cristo é onde se abre as Epístolas de Paulo essa conta nunca fechava para mim você imagina? porque a palavra não diz os tribunais a palavra diz o Tribunal é um só ora se eu estou pregando aqui isto aqui virou um Tribunal para julgar quem? se nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus para quem há condenação aqui diga amém ninguém ora se vocês não estão aqui passíveis de condenação como isto aqui é um Tribunal? esta conta nunca fechava para mim mas ele era o pregador do Evangelho eu não tinha voz eu ouvia e também não podia questionar porque então ele era apóstolo ele que recebeu a revelação e ele era também o próprio Deus e ele então lincava ele lincava porque olha quando você pega esse texto aqui isolado você pode conjecturar do que você quiser meu irmão agora você deve respeitar o contexto eu só posso criar uma doutrina se eu pegar esse texto e examinar todo o contexto se eu pegar ele solto aqui eu posso linkar com várias passagens aqui e criar uma doutrina na minha mente eu não aceitava que o Tribunal de Cristo fosse neste lugar onde estava um homem a julgar a igreja não fechava primeiro que eu não estou embaixo eu não sou passível de julgamento e segundo que Cristo não ia entregar a sua autoridade a um homem para julgar a sua igreja aí ele lincava esta passagem aqui com o que Paulo diz em Romanos 2.16 digita para mim que não está aí Miguel Lindo Romanos 2.16 então ele lincava esta passagem com isto aqui no dia em que Deus por meio de Cristo Jesus julgaram os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho então ele lincava aquela passagem com essa dizendo que todas as vezes que ele abria o evangelho aqui era isto aqui que estava julgando os segredos dos homens também não fechava porque aqui não diz nos dias está no dia e a revelação avançou e que dia que foi esse no dia do juízo da parousa de Cristo que aconteceu no ano 70 como ele não detinha essa relação e ele era o único pregador da graça então todas as vezes que ele abria a bíblia ele fez entender os seus ouvintes que ali estava Deus julgando o segredo dos homens a revelação avançou e eu não como mais desse reg depois ele lincava com Hebreus 9 27 olha lá e dizia Hebreus 9 27 digita Miguel não tem digita e assim como aos homens está ordenado morrer em uma só vez vindo depois disso o juízo claro que o juízo veio o juízo para Israel Paulo está escrevendo aos Hebreus a igreja não vai passar por juízo nenhum amados ouça aqui ouça o que eu vou lhe dizer fora desse tema a igreja de Cristo foi absolvida por ele na cruz lavada regenerada justificada inocentada Paulo se levantou em Roma e disse nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus porque a lei do espírito de vida em Cristo já vos livrou da lei do pecado e da morte então não estamos debaixo de condenação não há condenação para quem está em Cristo Jesus se não há condenação que tribunal é esse então que se monta aqui só que os anos foram passando e chega uma hora que você já não fica mais debaixo da bengala do que um homem diz aqui na frente abençoado chega uma hora que você tem a estatura da plenitude de Cristo e os teus olhos iluminados já caminham pelas epístolas o espírito santo já te clareou e você já entende você já discerne perfeitamente depois ele me disse não o tribunal é aqui sim porque o homem está ordenado morrer uma vez só alô mente de Cristo ativada quem está ordenado morrer uma vez só é o homem a natureza carnal porque o espírito não morre pegou aí abençoado pegou espírito não morre ele é eterno ele veio de Deus vive com Deus e voltará para Deus quem morre é o homem a natureza humana nós temos duas naturezas uma carnal e a outra humana espiritual o que morre é este véu é esta carne que está aí então volta em segunda de corintios Miguel lindo por favor segunda de corintios 5 10 Paulo disse que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo o que é que Paulo tinha em mente quando disse a palavra tribunal tribunal deixe-lhe dizer uma coisa que eu tive que fazer esta fonte de pesquisa e obrigado pelo meu professor o rabino o que Paulo tinha em mente a palavra tribunal vem do grego bema bema vem do conceito a tribuna das olimpíadas Paulo está falando isso no ambiente lá na Grécia e o que Paulo tinha em mente com bema com tribunal estava fazendo uma comparação com a tribuna das olimpíadas aonde os participantes no final da sua corrida vinha receber o prêmio de acordo com as suas respectivas chegadas então quando Paulo falou de tribunal de Cristo ele não está falando num tribunal para julgar porque no céu e nem na terra tem julgamento para a igreja a igreja está e foi absolvida inocentada justificada pela graça de Cristo então os senhores vão ao Google e pesquise o que quer dizer bema tribunal no grego então bema tribunal dali da onde a palavra no original grego foi escrito era um juiz que se assentava na tribuna situada na linha final aonde os participantes das olimpíadas comum na Grécia vinham receber o seu prêmio tanto é que Paulo usa esta mesma terminologia esta mesma linguagem em primeira de coríntios capítulo 9 versículo 24 e 25 olha aí não sabeis vós que o que corre no estádio olha o que que ele usa bema não sabeis vós o que corre no estádio na verdade corre mas um só leva o prêmio aonde se recebia este prêmio bema na tribuna não é tribunal de julgamento que os bebês ainda não entendem é tribunal então vai haver julgamento no céu não vai vocês estão inocentados diz que não sabeis vós o que corre no estádio todos na verdade correm mas um só leva o prêmio disse Paulo correi de tal maneira que o alcanceis depois ele diz no versículo 25 todo atleta em tudo se domina aqueles que estão correndo junto ao tribunal bema lá na Grécia para alcançar uma coroa corruptível visível que se toca que se vende que se rouba Paulo diz nós espirituais para receber uma coroa incorruptível aí a conta começou a fechar significa que no final da minha corrida nesta terra eu vou perante a Bema a um tribunal que não é para julgar mas para me entregar a coroa incorruptível uma coroa incorruptível não é para colocar na cabeça de uma carne corruptível Paulo está usando uma linguagem de figura para aquilo que o espírito receberá quando retornar para Deus então antes de eu ler o contexto de segunda de Coríntios 5 10 eu preciso dizer uma coisa aos senhores que eu venho falando há cerca de um mês você não é um ser humano com experiências espirituais você é um ser espiritual com experiência humana a sua verdadeira identidade não é esta carne aí a sua verdadeira identidade é o teu espírito é o homem interior é onde Deus habita esta tua carne é um véu abençoado esta é a tua natureza humana é preciso entender isto Hebreus capítulo 2 versículo de número 14 explica isto com olhos iluminados segura aqui volta lá volta lá senão eles ficam muito sabidos segura volta aí quando nós liamos Hebreus 2 14 os nossos olhos eram condicionados apenas para mostrar que Jesus aniquilou o diabo mas não prestávamos atenção nas entrelinhas nem que todo versículo falava então quando você dizia assim o diabo foi destruído aonde está Hebreus 2 14 mas só tem isso escrito lá olha o que tem mais escrito já falamos sobre isso aqui em off visto pois que os filhos tem participação comum de que então os filhos os filhos de Deus que são espíritos esta carne que você está olhando aqui não é filho de Deus esta carne aqui não esta carne é filho de seu Geraldo com dona Lourdes Deus é pai do espírito que está aqui dentro Deus é pai dos espíritos Deus não é pai da tua carne tua natureza carnal é a junção entre o homem e uma mulher e que Deus colocou o espírito aí dentro para participar desta carne o teu espírito está participando desta carne ele anda por meio deste corpo pega isso aí o teu espírito que é filho de Deus ele participa deste corpo ele anda por meio deste corpo entenda nós estamos numa natureza física para o espírito se manifestar ele precisa de um corpo abençoado para Jesus aniquilar o diabo o espírito teve que entrar no ventre de Maria para se tornar físico não é o que diz visto pois que os filhos olha que lindo os filhos ali são os filhos de Deus os espíritos diz que eles participam de carne e sangue aqui o meu espírito está aqui dentro neste corpo participando de carne e sangue eu vim a esta terra numa participação era um espírito que estava com Deus no tempo de Deus ele permitiu que esse espírito que ele enviou se revestisse desta carne assim com cada um de vocês visto pois que os filhos tem participação comum de carne e sangue destes também ele está falando de Jesus igualmente participou disse que Jesus era Deus se revestiu também de carne diz que desta participação igualmente Jesus participou para que qual era a missão de Jesus entrar vir em carne diz que para sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte a saber o diabo então significa que antes de ter esta natureza humana tu já tinha um espírito você sabia disto? deixe ler com você temos tempo Jó 31 versículo 1 ao 7 digita para mim Miguel olha isso aqui Jó 31 versículo 1 ao 7 não 38 perdão desculpa desculpa é a fome opa Jó 31 o 38 é depois do 37 tem aí depois disto o senhor do meio de um redemoinho respondeu a Jó dois quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento vamos até o 7 sim depois dos lombos como homem pois eu te perguntarei tu me farás saber Deus disse Jó quem é você para escurecer os meus conselhos com palavras sem conhecimento eu vou te perguntar já que tu sabes eu vou te perguntar então tu vai me fazer saber olha o que Deus perguntou a Jó onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra diz-me se tu tens entendimento 5 quem lhe pôs as medidas se é que sabes ou quem estendeu sobre ela o cordel 6 sobre que estão fundadas as bases ou quem lhe assentou a pedra angular 7 quando as estrelas da alva juntos alegremente cantavam e quando Deus fundava a terra desjubilavam todos os filhos de Deus significa que quando Deus fundava a terra lá estavam todos os filhos de Deus quem é filho de Deus aqui diga Abba Pai o teu espírito estava lá entende que tu não era um ser não é um ser humano com experiência espiritual e sim um espírito com experiências sobrenaturais depois ele diz num versículo de número 18 ao 21 18 ao 21 por causa do tempo Deus continua perguntando a ele tem ideia nítida da largura da terra diz-me se o sabes Deus falando com Jó eu vou acrescentar Jó para você entender tem ideias nítidas da largura da terra Jó diz-me se tu sabes 19 onde está o caminho para a morada da luz e quantas trevas onde é o seu lugar 20 para que as conduzas aos seus limites e de si nas veredas para a sua casa 21 tu sabes Jó porque nesse tempo eras nascido e porque é grande o número dos teus dias quando Deus fez todas as coisas disse que Jó já sabia porque Jó já existia e já era grande os números dos seus dias existia como? no espírito e no tempo determinado Deus permitiu que o espírito de Jó se revestisse de carne participasse desta terra porque num reino físico era preciso ter um corpo aconteceu comigo aconteceu com você os filhos de Deus não são propriamente o da carne a carne é um véu a carne é um veículo para o espírito se mover neste mundo físico para o espírito se mover neste mundo físico ele precisa de um veículo chama-se a natureza humana chama-se a carne identificado por Paulo como véu olha o que ele diz Hebreus 10 19 e 20 tendo pois irmãos intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus 20 pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu isto é pela sua então a carne de Jesus era um véu lá dentro estava o espírito de Deus mas quando as pessoas olhavam viam quem a carne olha o que que diz João 14 7 ao 9 olha aí se vós me tivesses conhecido disse Jesus conhecerias também a meu pai desde agora o conheceis e o tem de visto e eles mas aonde está o pai Jesus não se você me conhece você conhece o pai depois ele diz no versículo de número 8 replicou-lhe Felipe senhor mostra-nos o pai e isso nos basta 9 disse-lhe Jesus Felipe eu estou há tanto tempo com você convosco e não me tem desconhecido quem me vê a mim vê o pai como diz isto mostra-me o pai não tinha pai nenhum para mostrar ali estava o pai mas Felipe estava vendo o que o véu Felipe Felipe estava vendo o que a natureza humana Felipe disse eu quero que tu me mostra Deus Jesus disse não tem Deus para mostrar o Deus está aqui eu estou tanto tempo com você e você não me conhece porque você está olhando para o véu amado quando eu olho para você eu estou vendo o véu mas na verdade aí dentro está tua verdadeira identidade que é o teu espírito quando eles olhavam para Jesus ele estava vendo um judeu estava vendo um homem mas lá dentro estava quem o pai a verdadeira identidade dele estava lá dentro a tua verdadeira identidade está aí dentro onde eu não vejo a tua verdadeira identidade não é esta natureza humana esta natureza humana vai o pó vai acabar e o espírito é que vai voltar para Deus Eclesiastes capítulo 12 versículo 7 diz isto olha aí e o pó o véu a carne vai voltar à terra como era é uma linguagem da época e o espírito e o espírito morre e o espírito acontece com o espírito que está aí dentro volta a Deus que o deu então Deus deu um espírito revestiu de carne de barro de pó da terra de acordo com a linguagem da época quando a carne se desfazer quando o teu tempo chegar esta carne vai ao túmulo ela não vai para o céu alô quem vai para o céu é o teu espírito era exatamente isso que Paulo estava revelando aos corintios que estavam vivendo sem responsabilidade espiritual Paulo estava explicando aos corintios que quando eles morressem o espírito deles ia voltar a Deus os espíritos dos salvos iria voltar a Deus e iria voltar para onde para Bema para um tribunal de recompensa para o fim da missão desta terra então Paulo começou explicando um assunto em primeira de corintios 15 e 35 olha só primeira de corintios 15 e 35 mas alguém dirá olha eu quero que vocês prestem bastante atenção nisto aqui mas alguém dirá como ressuscita os mortos e em que corpo vem porque um diz assim eu vou ver minha avó não fala negócio de velha que está ofendendo desse lado já foi avisado vou ver minha tia porque as pessoas querem saber morreu o pó volta a terra o espírito volta a Deus então eu vou ver o espírito da minha tia bem até pode ser mas a tia eu não vou ver graças a Deus titia amélia eu não vejo nunca mais Deus é bom meu irmão Jesus versículo 36 insensato disse Paulo o que semeias não nasce se primeiro não morrer significa significa que o meu espírito está aqui dentro deste corpo biológico e que para esse espírito receba o corpo glorificado primeiro tem que morrer o que? esta carne aí quando esta carne morre o espírito que está aqui dentro volta para Deus com o corpo glorificado Paulo disse vocês são insensatos o que semeias não nasce se primeiro não morrer 37 e quando semeias não semeias o corpo que há de ser mas o simples grão como de trigo ou de qualquer outra semente 38 mas Deus lhe dá corpo como lhe aprove a dar a cada uma das sementes o seu corpo apropriado então eu estou nesta terra aqui neste corpo meu espírito semeia neste corpo age por meio deste corpo fala se move por meio deste corpo e Paulo continua sua explicação então no versículo 39 nem toda carne é a mesma porém uma é a carne dos homens outra a dos animais outra a das aves outra a dos peixes 40 também há corpos celestiais e corpos terrestres ui gostei então há corpos celestiais começou a entrar no assunto de Bema também há corpos celestiais e corpos terrestres e sem dúvida uma é a glória dos celestiais e a outra a glória dos terrestres então não existe um corpo celeste e é exatamente este corpo que vai se apresentar a Bema depois ele diz no versículo 41 uma é a glória do sol outra a glória da lua e outra das estrelas disse Paulo porque até entre estrelas e estrela há diferença de esplendor imagina dos corpos celestiais imagina dos corpos espirituais depois Paulo diz no versículo 42 pois assim também a ressurreição dos mortos semeia-se o corpo na corrupção e ressuscita na incorrupção semeia-se em desonra e ressuscita em glória 43 semeia-se em fraqueza e ressuscita-se em poder 44 semeia-se corpo natural e ressuscita-se também o corpo natural popará que história é essa que eu vou ver minha mãe lá no céu que história é essa que eu vou ver minha mulher lá no céu se Paulo está dizendo você semeia nesse corpo e quando ressuscitar vai ressuscitar de novo esse corpo lá no céu vai ressuscitar quem? quem está aqui dentro o espiritual deixa eu abrir um parênteses aqui aproveita e ama tua mulher intensamente porque você está com ela com esse véu aqui nesta terra não tem espaço lá no céu para você encontrar e falar o que foi? minha mulher está aqui no céu e minha ex-mulher também ela também era crente caraca aquela é pentecostal e a minha é sírdas que fique claro definitivo no céu não entra carne no céu não se casam e nem se dão em casamento o céu é um lugar dos espíritos a carne o véu a natureza humana é limitada a este plano físico o pó voltará a terra como era e voltará para lá o espírito que rejubilava desde antes da fundação do mundo quem é de Deus voltará para Deus quem é de Deus voltará para Deus quem é de Deus voltará para Deus espíritos num reino espiritual aonde você tem um nome que só ele conhece e mais ninguém o que pode acontecer é que o teu espírito pode pode eu estou conjecturando de que o teu espírito se alegre quando vê o espírito daquele irmão que estava com você assim como você se alegra quando encontra um eleito neste plano físico algumas pessoas na intimidade tão grande parece caramba parece que eu te conheço há tantos anos mas tu não te lembras de nada do que tu viveu lá nos céus a lembrança que tu tinha de lá apagou está vivendo nesse plano físico e o que você vive aqui lá no céu não terás lembrança se não lá no céu imagina uma mãe salva e um filho que era da perdição e a mãe procurar cadê meu filho rex 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 céu é um plano espiritual abençoado para os espíritos dos eleitos que vieram a esta terra aprender o que é a natureza humana passar o que ele passou e quando findar os seus dias nesta terra aqui o pó ficará lá no túmulo e daqui a dois anos já não tem mais nada e o que voltará para bem é o teu espírito era isso que Paulo estava explicando você semeia corpo natural e ressuscita o corpo o que volta o que levanta o que sai do túmulo é o corpo espiritual se há corpo natural se há vida carnal há também o corpo espiritual aí esse bonito que pregava que o que o que o o tribunal de Cristo você imagina se o tribunal de Cristo é aqui nessa terra aí tem uma igreja lá lá é o tribunal de Cristo aí tem outra igreja lá lá é o tribunal Paulo não disse os tribunais ele disse um único tribunal e este tribunal no grego não é tribunal para julgamento é Bema é tribunal do fim da corrida e ele me disse não porque lá no céu a vida acabou acabou a vida física mas a vida espiritual continua abençoada e Paulo disse 1ª de Coríntios capítulo 15 versículo 19 se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida somos os mais infelizes dos homens é verdade a minha esperança abençoada não se limita apenas a isto aqui graças a Deus a minha esperança se limita em cumprir o propósito de Deus nesta terra em trabalhar sustentar as minhas famílias minha família e criar os meus filhos e no dia determinado por pai ele vai dizer Geraldo chega entra agora no gozo do seu senhor para o reino que já te está preparado desde antes da fundação do mundo se a minha esperança como filho de Deus como herdeiro de Deus se não eu vou viver num mundo aí de total desordem de que adianta ser cristão e ver a injustiça e ver os pastores vendendo folheto vendendo lenço vendendo campanha se tudo isto aqui se limita a esta terra não a minha esperança em Cristo vai além deste plano físico eu estou esperando o resgate do meu espírito que está preso a esta carne era essa ideia que Paulo estava passando quando falou o tribunal de Cristo agora vamos ler todo o contexto daquela passagem olha só 2 Coríntios 5 versículo 1 ao 10 sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer a nossa natureza humana compreende a linguagem de Paulo para a época se Paulo fosse escrever hoje e usar uma linguagem de hoje Paulo iria dizer se a tua natureza humana morrer se a tua carne levar um tiro ou parar o coração ou cair de cima bater a cabeça então Paulo está usando uma linguagem da época sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se refere a natureza humana ao corpo humano se desfizer desfizer acabar temos da parte de Deus um edifício uma casa não feita por mãos eternas onde? nos céus então Paulo fala da natureza humana mas fala também do homem espiritual Paulo disse não se preocupa a sua esperança não está limitada apenas às coisas dessa terra se esta carne aí se desfizer você tem uma outra casa melhor você tem um edifício melhor não é feita por homens e ela não acaba ela é eterna aonde? nos céus então se você começa a ler o contexto de 2 Coríntios 5 a 1 a 10 você vê que Paulo está falando do homem carne e do homem espírito aonde vai entrar nesse contexto aqui um púlpito para ser o tribunal de Cristo versículo 2 e por isso neste tabernáculo neste corpo nesta natureza humana nós gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação estou aqui dentro meu amado eu estou gemendo porque eu não moro aqui eu não sou daqui eu estou aqui nesta natureza participando de carne e sangue mas a minha verdadeira origem é a habitação celestial como o meu espírito não é daqui eu estou gemendo eu vendo desordem vejo ataques vejo isso mas a minha verdadeira habitação o meu local de origem é de onde eu vim eu era um espírito que rejubilava desde antes da fundação do mundo o meu espírito é grande o número dos seus dias e Deus que é pai dos espíritos permitiu que eu viesse andar aqui neste corpo Paulo disse e por isso neste tabernáculo neste corpo nesta natureza humana gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial depois ele diz no versículo de número 3 se todavia formos encontrados vestidos e não nos Paulo então está se referindo a alguns que estavam ali mas que não tinha nenhum espírito estavam nu eram vazios eram filhos da perdição que como não tem o espírito de Cristo não pertence a ele então Paulo diz só vai voltar para lá aqueles que forem revestidos e não nus vazios ocos por dentro eu sei que vocês aqui todos estão revestidos porque vocês são a habitação do Espírito Santo depois Paulo diz no versículo de número 4 olha lá olha lá pois na verdade os que estamos neste tabernáculo ele aponta para a carne gememos angustiados não porque queremos ser despidos mas revestidos para que o mortal esta carne seja absorvida pela vida pelo espírito pela vida verdadeira versículo de número 5 ora foi o próprio Deus quem nos preparou para isto otorgando-nos o penhor do Espírito alô estamos aqui penhorados nós estamos aqui nesta natureza mas estamos penhorados no tempo dele ele vem buscar a propriedade dele que não é essa natureza é o Espírito no tempo dele ele vem buscar você penhorados ele deixou o penhor do Espírito deixou o Espírito em você em você em você em você e disse a esse plano físico este não pertence a este mundo este é meu no tempo de Deus eu venho buscar eu venho levar eu venho tirar a carne volta ao pó e o Espírito eu levo para a habitação celestial eu vivo nessa esperança nessa esperança eu sei que nenhum mal pode me suceder nessa esperança eu sei que balas perdidas não podem me atingir a não ser que ele diga é hoje e para isso uma formiga me derruba mas se não for hoje um exército inteiro não pode te fazer parar pode se levantar reinos e impérios se Deus falar não é hoje ninguém pode prevalecer contra você você está aqui penhorado meu irmão pelo Espírito Santo meu Deus depois ele diz no versículo de número 6 temos portanto sempre bom ânimo sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor não estamos ainda na nossa casa na nossa morada enquanto estamos no corpo Paulo se refere a quem? ao homem espiritual porque quem é que está no corpo não é o Espírito? a partir daqui você entende então quando Paulo fala estamos está se referindo ao Espírito que anda por meio do corpo porque quem está no corpo não é o Espírito? então Paulo diz enquanto estamos ausentes do Senhor 7 visto que andamos por fé e não pelo que vemos 8 entretanto estamos em plena confiança preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor quem é que vai deixar o corpo? o Espírito você está entendendo que todo o contexto Paulo está falando do homem natural e do homem espiritual? e está nesse contexto aqui algum homem pregando o Evangelho? não 9 é por isso que também nos esforçamos quer presente quer ausente para que lhes sermos agradáveis e vem a palavra que agora já não está mais solta porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo todos nós quem? a carne que morreu ou o Espírito? ah depois ele diz para que cada um cada um Espírito receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo quem é que anda por meio do corpo? o Espírito quem é que vai se apresentar ao tribunal? Bema o Espírito então este tribunal não é para julgar o teu Espírito não é para condenar o teu Espírito quando Paulo falou o tribunal ali era o fim da corrida era o fim da trajetória é o fim dos teus dias é o retorno para casa era o fim da missão porque cada um de nós estamos numa missão diplomática nesta terra segunda de Coríntios capítulo 5 versículo 20 olha aí dez minutos para terminar olha aí hoje é peixe hoje é peixe ensopado hoje eu não vou entrar porque é peixe ensopado com legumes olha isso aí dê sorte que somos embaixadores em nome de quem? abençoado o que é que faz um embaixador? cuida do interesse da sua pátria num outro país correto? então quando Paulo disse que nós somos embaixadores é que nós viemos da pátria celestial para fazer uma missão nesta terra qual é a missão do embaixador fora da sua pátria? cuidar dos interesses do seu país é o que nós estamos fazendo nesta terra que missão maravilhosa e quando acabar esta missão eu volto mas posso voltar com este corpo? eu volto com o que? e lá diante de Bema eu vou apresentar a missão que eu pratiquei nesta terra ou não é isso que faz o embaixador que sai do Brasil vai para a França? dois anos na França ele não tem que retornar aqui para dizer foi bem sucedida a minha missão? Paulo disse de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo como se Deus exortasse por nosso intermédio olha em nome de Cristo pois jogamos que vos reconcilieis com Deus amado a nossa pátria e quando eu digo nossa me refiro aos espíritos não é o Brasil a pátria do Geraldo é o Brasil mas eu me refiro aos espíritos dos justos aperfeiçoados eu me refiro esta manhã aquilo que realmente importa para Deus porque Deus veio fazer uma obra no teu espírito quando Paulo disse as coisas velhas se passaram porque quem está em Cristo é uma nova criatura ele se refere ao espírito transformado regenerado porque você se tornou uma nova criatura tua orelha ficou pequenininha não porque agora eu estou em Cristo eu sou uma nova criatura caramba eu estou vendo teu nariz era igual ao do Geraldo o batatão ficou fininho quando ele diz uma nova criatura é que agora abençoado você está regenerado agora você está selado agora você foi transformado pelo Espírito de Cristo então a nossa pátria não é esta a pátria espiritual nossa é o céu segunda de Filipenses capítulo 3 versículo de número 20 olha aí pois a nossa pátria é Ruanda a nossa pátria é a quem tem peito para falar diga a nossa pátria está onde pode parar aqui pátria é o local onde você vive ou é o local onde você nasceu oi então você é do céu ou é desta terra do céu do céu desta terra é essa natureza terrena abençoado e vai ficar aqui ela não vai subir o que vai gostei dessa isso aí não foi nem carne nem sangue quem te revelou essa natureza humana abençoada ela vai ficar aqui o que vai voltar para lá é quem veio de lá é o teu espírito aonde ele a origem dele é lá pois a nossa pátria está nos céus de onde também aguardamos o salvador o senhor jesus cristo 21 21 o qual disse paulo aos filipenses transformará o nosso corpo de humilhação esta natureza que é semeada a natureza carnal quando que ele chamava de corpo de humilhação para ser igual o corpo da sua glória segundo a eficácia do poder que ele tem e até subordinar a si mesmo todas as coisas olha igual o corpo da sua glória então quando eu deixar esta natureza terrena o meu espírito se apresentará diante de deus e neste dia o meu espírito terá um corpo igualzinho ao dele então este é o teu lugar de origem o céu é para lá que você vai o teu espírito quando eu digo você vai para lá eu digo o espírito dos justos esta deve ser a esperança que arde no nosso coração isto deve ser a segurança que tem que você tem a nossa vida não se limita apenas a esta terra foi o que Paulo disse se a nossa vida em Cristo se limita apenas coisas nesta terra somos os mais infelizes de todos os homens e é o que nós vemos alguns homens vivendo aí assim enganam manipulam porque um homem dizer que ele é de Cristo e vender sabão vender fita mandar as pessoas beber água passar óleo se não é um embaixador de Cristo se não é um homem que veio do céu com uma missão para defender os endereços de Cristo porque Cristo nunca mandou fazer isso no seu evangelho qual é a embaixada que este homem representa diante dos demais filhos nenhum somos estrangeiros nesta terra e o embaixador vem para lhe mostrar a segurança que você tem fora do seu país de origem e a segurança que os senhores tem é que a pátria de vocês não é aqui vocês estão seguros tranquilos e sem temor do mal e enquanto estiver nesta terra nenhum mal pode ir contra e nada separar vocês do amor de Deus esta é a mensagem para aqueles que tem a segurança em Cristo Jesus todos vocês todos sem exceção vocês não estão aqui por acaso me desculpa a expressão chula vocês não são um espermatozoide desenvolvido vocês são espíritos revestidos de carne que vieram a esta terra cumprir uma missão que o sistema desvirtuou mas a graça de Deus te mostrou qual é o caminho a uns é dada a missão de louvar de exaltar de glorificar de ouvir apenas de aprender de ser dispenseiro a outros a missão é pregar é sofrer por amor a Cristo cada um de nós temos uma missão dadas por Deus ninguém é melhor e nem pior porque somos todos iguais perante o Pai só Ele é digno de receber a honra e a glória que lhe é devido enquanto não acharmos o caminho estabelecido por Pai vamos sempre quebrar a cara vamos sempre tomar os pés pelas mãos vamos sempre sofrer vamos sempre gemer mas há uma hora em que o Espírito Santo te guia em todas a verdade e você começa a experimentar a boa a perfeita e a perfeita vontade do Pai porque aqueles em que Deus chamou todas as coisas cooperam para o bem são guiados em triunfos e vivem em perfeita vitória e Efésios capítulo 2 versículo 10 diz algo interessante olha aí pois somos feitura do cão pois somos feitura não tem nenhuma coisa ruim para falar mais deixa quieto pois somos feitura dele criados em Cristo Jesus para boas obras a quais Deus de antemão preparou para que andássemos esse é o caminho andai por ele sabe o que o sistema faz prepara obras de acordo com a sua tradição e manda você andar nela e o que você consegue é dor e aflição de espírito o sistema diz faz uma campanha faz um jejum passa pelas águas cumpre todos esses rituais Deus disse não vocês são feitura minha vocês são criados de antemão desde antes da eternidade eu escolhi vocês e quando eu escolhi vocês até o que vocês devem andar eu preparei os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos eu é que sei que pensamento eu tenho os vossos respeitos que são pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que vocês desejam e ele somente ele poderia fazer isso fazer obras preparadas de antemão para que andássemos nela e em graça estamos andando naquilo que Deus preparou e por isso podemos dizer a sua graça nos basta a sua graça nos basta a sua graça nos basta diga a glória a Deus eu quero ler com os senhores primeira de coríntios 15 58 suportai-me pois portanto meus amados irmãos sede firmes inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor sabendo o que é Bema o que é tribunal o que é o fim da missão sabendo que a nossa esperança em Cristo não se limita às coisas dessa terra sabendo que você morre aqui mas a vida continua e nesta continuação eterna a sua obra no Senhor pregou Paulo não é em vão eu recebo isto para a minha vida e termino com a primeira epístola hoje é peixe sopado com legume meu irmão e eu termino com a primeira de coríntios capítulo 13 versículo de número 12 olha aí porque agora vemos como espelho deixa eu segurar volta 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 aqui miguel volta aqui miguel nos dias de Paulo o espelho não era igual o espelho de hoje que reflete a imagem perfeita nos dias de Paulo o espelho era feito de um latão uma camada bem eles iam pulindo não tinha essa tecnologia de vidros então era você vê a dificuldade em que se vivia esses homens então Paulo diz coloca lá miguel Paulo diz agora nós vemos como espelho não vemos direito esta natureza humana impede de a gente ver com perfeição impede de ver realmente a glória de Deus ainda vemos como puro espelho obscuramente mas então quando voltarmos a Bema veremos face a face agora conheço em parte e então eu conhecerei como eu também sou conhecido maravilha quando eu retornar para casa que esse corpo ficar eu volto no que eu volto eu vou vê-lo face a face eu vou estar de frente com o eterno com aquele que chama as estrelas cada uma pelo seu nome nenhuma é capaz de voltar eu vou estar de frente com aquele que dá ordens aos anjos eu vou estar face a face com aquele que disse ao mar até aqui tu virás eu vou estar de frente face a face a não ser que essa palavra mentiu mas Deus não pode mentir Paulo não ousaria tal ousadia Paulo não iria mentir com uma palavra dessa isso é forte demais é poderosa demais eu irei ver o meu redentor face a face diga glória a Deus diga glória a Deus diga glória e será desvendado todos os mistérios e será revelado todos os mistérios eu estarei de frente de Bema fim da minha missão nesta terra e a continuidade da vida eterna perante a face dele então veremos face a face agora disse Paulo o homem que conhecia todos os mistérios isto é apenas um conhecimento em parte mas quando voltarmos para lá eu vou conhecer do jeito que sou conhecido isto é forte demais você sabia que Deus te conhece por dentro por fora você vai conhecê-lo assim também segundo a revelação desta palavra você sabia que Deus sabe a hora exata em que você você já parou para pensar a hora exata que você dormiu segundos Deus sabe você vai saber tudo a respeito dele também eu vou centrar no braço da eternidade e nós vamos pelos séculos dos séculos saber cada detalhe da sua criação cada detalhe como ele age como deixa de agir a nossa vida em Cristo não se limita apenas as coisas desta terra há um reino espiritual grandioso esperando por você é a sua pátria de origem você veio de lá você veio de Deus você anda com Deus retornará para Deus e estará com ele eternamente e o verá face a face quem recebe aí desglória vamos dar um lindo pra lá vamos dar um lindo pra lá nenhuma religião te passa essa segurança nenhuma todas dizem se você morrer se morrer abençoado a morte é uma passagem para a vida eterna viver é lucro e o morrer é ganho Paulo disse eu prefiro mil vezes a estar com o Senhor mas se a minha obra ainda em carne der fruto melhor para mim é estar no meu país de origem melhor para mim é estar na minha casa na minha habitação celestial aonde não há dor aonde não há sofrimento aonde não há disputa aonde não há hipocrisia aonde não há amor fingido mas eu tenho que cumprir os meus dias e esse espírito que vos fala tem que dar fruto por meio desta carne mas eu sei eu tenho a certeza e a plena convicção de que uma hora Deus vai permitir que o meu espírito saia desta carne miserável e retorne para ele aonde eu vou vê-lo face a face aonde eu vou adorá-lo na beleza da sua santidade aonde eu vou dizer santo 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 abençoado eu vou terminar senão eu falo aqui o dia todo vou te dizer uma coisa nem olhos viram nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou no coração de um homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam o que te aguarda abençoado é incomparável a glória que há de ser revelada para vocês são incomparáveis Paulo quando foi arrebatado diz eu ouvi são palavras inefáveis que o homem não é lícito nem falar é que por falta de uma espiritualidade profunda nós nos apegamos a matéria as coisas da carne tem medo tem medo de perder o emprego medo de perder a mulher Paulo disse em nada eu tenho a minha vida por preciosa portanto que se cumpre a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus e no final dos seus dias ele disse o fim da minha partida está próxima e começou a glorificar e dizer eu combati o bom combate acabei a carreira e guardei a fé agora o reto juiz já está com a coroa de justiça preparada glória a Deus isso é um plano de miséria e sei lá porque Deus permitiu o nosso espírito vir aqui talvez para nos mostrar a grandeza daquilo que nós vivíamos lá eu não sei mas esta natureza não pode nos prender há muito tempo haverá um dia que ele vai falar volte para casa volte para casa servo bom e fiel forte e fiel no pouco sobre o muito eu te colocarei entre para as mansões celestiais preparadas para vocês desde antes da fundação do mundo retornaremos quando tu vive assim nada te importa os tesouros humanos são poucos comparado com os tesouros celestiais os amores humanos são poucos preparado com incomparado com o amor do pai que vocês desfrutem desta consciência desta segurança de que vocês vieram de Deus vocês andam com Deus e vocês retornarão para Deus e eu vou lhe dizer uma coisa com a mão sobre este livro enquanto vocês viverem nesta terra vocês estão debaixo da proteção do pai ninguém pode fazer mal a vocês ninguém pode se levantar se Deus não permitir ninguém pode ceifar a tua vida se Deus o trono não falar é hoje nada pode contra vocês em Deus vocês são poderosos em Deus vocês podem desbatar exército em Deus vocês são mais digam forte esta manhã digam fraco eu sou forte 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 digam a tua graça me basta digam a glória a Deus vamos ficar de pé